A Router VS390 te dá a opção de trabalhar com objetos com comprimento infinito. No caso, você tem a opção de inserir o objeto nessa abertura que tem embaixo da nossa tampa. Para fazer isso, primeiro é necessário descer a colmeia e encaixar o objeto. Essa abertura passa de um lado para o outro da máquina, te dando essa opção. Porém, ao fazer esse tipo de corte, ficam algumas dúvidas em alguns clientes, pois a colmeia vai descer. E se um objeto for muito pequeno, ele pode não bater com a altura focal correta ali, pois ao inserir o objeto, você perde a possibilidade de levantar a mesa novamente, pois ele vai estar obstruindo o caminho da mesa. Para fazer o corte, é necessário ajustar a altura focal no bico da Router e não ajustar a altura focal pela mesa. Eu vou mostrar agora como fazer esse procedimento e como é simples. Aqui, então, primeiramente, temos um objeto que foi inserido aí pela abertura frontal da nossa Router VS390. Podemos ver que a distância focal ficou bem distante aí entre o objeto e o nosso bico do tubo laser. Com a régua, podemos verificar essa distância. Para fazer o ajuste, então, da distância correta do bico para o nosso objeto, nós vamos afrouxar o parafuso lateral para fazer com que o bico desça. Após afrouxar o parafuso, nós podemos, então, subir ou descer o nosso bico de acordo com o tamanho do nosso objeto. No caso, eu vou descer o bico. É necessário descer até que se bata a altura focal correta. Após alcançar a altura correta, você pode travar o bico. Pronto! O nosso objeto já está na altura correta para fazer o corte. Pronto!